Olá turma boa de Afogado da Engazeira, nessa manhã de sexta-feira estou aqui com o prefeito Sandinho Palmeiras que vai ser entregue hoje a essa ponte no rio Pajeú e vai interligar os dois bairros do bairro São Cristóvio ao São Francisco. Prefeito, fala um pouco da importância desta obra. Primeiramente dizer que é um prazer muito grande estar sendo entrevistado por você num momento de muita alegria e felicidade, não só pessoal minha, mas do povo de Afogado da Engazeira essa obra já foi sonhada há muito tempo e a gente, graças a Deus, está conseguindo realizar, fazer essa entrega nesse dia 5 de julho, que é um momento também simbólico porque a gente está vivenciando o mês de aniversário da nossa cidade pelos 115 anos de vida, de uma história muito bonita e aí, claro, essa obra que é a maior obra da nossa gestão em se falando de infraestrutura, é a maior obra de infraestrutura dos últimos 15 anos aqui do nosso município, de Afogados da Engazeira e é uma alegria muito grande, uma obra de mais de 4 milhões de reais, onde a gente conseguiu iniciar essa obra em menos de um ano praticamente, a gente conseguiu estar fazendo essa entrega, né, ou melhor, conseguirá, que será hoje, às 5 horas da tarde, então é um momento de muita alegria. A importância da obra, né, primeiramente, como o próprio nome já diz, ponto, e liga as pessoas, liga esses dois bairros aqui do nosso município, liga os sítios que são aqui vizinhos, a zona urbana do nosso município, valoriza os terrenos, valoriza as casas. Tive agora a informação de um construtor e empresário aqui local, chamado Marcos, ele comprou terrenos aqui no passado por 8, 10 mil reais, hoje já colocaram 50 mil reais no terreno e ele não vende, acabou construindo aqui um galpão em um dos terrenos e vendeu o galpão agora recentemente por 220 mil reais, para você ter uma ideia, a valorização que essa ponte deu a essa localidade. Claro que há todo município, de afogados no tocante, a mobilidade urbana, a diminuição das distâncias, que isso é muito importante, mas também no aquecimento da nossa economia, valorizando os terrenos, valorizando as casas e melhorando a qualidade de vida da nossa gente. E aproveitando a oportunidade, muitas pessoas têm entrado em contato comigo também, parabenizando o Sandrinho pela Exploago, ano 2024, pelo evento em si, pela segurança, um evento para todos os públicos, como é a sua visão, chegando na reta final desse evento da Exploago, que movimenta a economia na cidade e gera emprego também? Com certeza, gera emprego, gera renda, gera oportunidade, é um momento de confraternização, não só entre os munícipes, mas também as cidades aqui vizinhas e outros estados que também vêm para a nossa Exploago participar. Então, esse ano, ela se estendeu um pouco mais, sete dias de festa, inclusive, se encerrando hoje, no dia 5, com duas apresentações, um local, nosso querido Lindomar Souza, forrozeiro, sanfoneiro e também o William Sanfona, que é a atração católica, que tinha sido pedido também por ele, já que nós tivemos uma atração gospel, que aconteceu com o Leandro Borges na última quarta-feira. Então, a Exploago está se encerrando hoje, espero que seja com chave de ouro, um dos pontos fundamentais e a gente fica muito feliz. Isso também faz parte da nossa estratégia, da nossa organização e, principalmente, das parcerias que são feitas com a polícia civil, com a polícia militar, com o corpo de bombeiro, tanto civil como militar, a nossa guarda municipal e seguranças particulares que a gente sempre coloca para dar mais segurança. Então, veja só, não tivemos nenhuma ocorrência de maior gravidade na nossa Expo Agro. Tivemos dias com mais de 20 mil pessoas aqui, como no dia, por exemplo, de Guinho e Lulinha, e não tivemos nenhuma ocorrência. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia de organização da nossa Expo Agro, essa que foi a 18ª Expo Agro, que já entrou aí para a história não só do nosso município, mas também de toda a região do Pajéu como uma grande festa e também que aquece consideravelmente a nossa economia. Foram vários os negócios que aconteceram na exposição de animais. Esse ano, mais uma vez, a gente teve a abertura para fortalecer o criador local, colocar ele lá para expor, para participar dos negócios, para ver como é que se movimenta esse campo, esse tipo de comércio. E aí, eu acredito que assim a gente faz com que a nossa cidade continue crescendo e se desenvolvendo. Não é só festa, é também negócios, é também desenvolvimento econômico, é turismo, que a economia é aquecida pelo turismo. Então, a gente está muito feliz. E como eu sempre digo, são 115 anos de muita história e estou muito feliz. Agradeço muito ao povo da minha cidade e a Deus por estar tendo a oportunidade de governar a nossa querida Afogagem da Gazeta. Quero aproveitar a oportunidade de parabenizar o Coopera de Sandel, a toda a sua gestão, por essa política pública que faz em Afogada da Engazeira, essa maratona de entrega de obras, porque obras geram emprego, dá mais dignidade às pessoas e estão afogados na sua gestão, todos que formam esse grupo, diretorias, secretarias, estão de parabéns e sucesso para vocês, saúde na luta. Muito obrigado e vamos embora para a luta. Vamos embora, a gente tem muita coisa para fazer aí. Um abraço. Obrigado.